E aí pessoal, beleza? Aqui então chegou um livro que se chama Vadimekon, tá? É da parte do direito E eu tô fazendo um unboxing dele agora pra garantir que veio tudo certinho Aqui, comprei ele, paguei o boleto na sexta-feira, hoje é quarta-feira e já recebi Eu estava na obra e aí recebi em casa Aqui direitinho, caixa bem embalada, comprei na Submarino que valia a pena É um Vadimekon, não é compacto, tá? Ele é da Hiddle Deixa eu só colocar aqui, olha o tamanho desse monstro Eu tive um compacto que eu comprei na Americanas, ali foi no finalzinho de novembro de 2019 Eu comprei ele pra dar de presente e um veio se desfazendo as folhas E agora que eu tô gravando esse vídeo Hoje é dia 18, 19 de fevereiro de 2020 E ainda tá pendente, o Americanas fica e não resolve, diz que tem problema pra resolver o CPF da minha conta Vinculada à minha conta, só que não tem nada de errado Eles estão querendo que eu compre algum produto com vale, ou não querem liberar Ou tão pobres, coitadinhos, eles tão pobrezinhos E... Na verdade eles não querem devolver o dinheiro, né? Mas, então amanhã eu vou ligar, que eu tô com tempo Tava três dias aí na obra direto, trabalhando Não consegui parar Olha só, aqui tem os destaques Constituição Federal atualizada até aqui 2019 Emenda à Constituição, né? Esse aqui Eu tava tentando raciocinar o detalhe E é isso aí, vem um dicionário grátis, jurídico Aqui Vamos abrir Vamos averiguar Olha aqui pra vocês compararem Vocês sabem o tamanho da faca, né? Olha o tamanho da largura disso aí Então, provavelmente ele... Vamos abrir aqui por trás, que tá mais fácil Sabe por que ele deve ser tão grosso? Porque provavelmente ele tem umas páginas mais grossas que o... Que o... Que o outro que eu comprei, que era o Saraiva O Vadimé com Saraiva Compacto 2019 Eu comprei na Black Fraude Porque ela tinha... Tava muito boa a promoção Então eu comprei dois pra dar de presente E um tive que retornar, né? Aqui temos um dicionário jurídico Muito bom Tá? Provavelmente quem estuda isso procura Saber as expressões aí Tem coisa bem boa aqui E olha só Também comprei agora com preço bom Pra dar de presente E é isso aqui Agora eu quero dar uma olhada Na... Se tem alguma página que está com... Ó, vem um cartezinho bonitinho aqui Se tem alguma página que está faltando Porque eu já vi relatos na própria site da Americanas Que faltam páginas Ó, vamos ver Página Ó, vamos ver se está faltando Tá, está tudo direitinho Ah, é separado por cores ainda E as letras são um pouco maiores Que aquele outro que é o... 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 O compacto, né? Ah E é isso aí Não falta páginas aqui Pelo menos até aquela parte que eu olhei Vamos olhar o resto aqui Nossa, isso aqui é um... É bruto isso aqui, cara Dá pra fazer tijolo de parede da casa Olha só Vamos ver 2.300 2.300 2.100 2.000 2.900 2.700 1.700 Foi E é isso aí Então Espero que tenham gostado do vídeo Tá direitinho Ele tem quatro divisores aí de... Pra... Demarcar Bem bonitos E por cores ainda Tem bastante Mas vamos dar uma olhadinha aqui Rápido só no que que ele tem aqui Código civil Tem o ECA Lei de sigilo bancário Maria da Penha Aqui Tem isso aqui Acho que é... Não sei se é novo Essa parte de automutilação E suicídio Tá vendo? De 2019 Diploma legal Administrativa Estatuto do Servidor Público Desenção Ambiental Código Florestal Isso aqui deve ser legal Código Florestal Tem uma tia que é... 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 Como é que se chama? Não é bacharel Não é mestrado E é doutora em engenharia florestal Bacana, né? Aqui tem uns detalhezinhos Tem umas folhas aqui Apresentação E é isso aí, pessoal Aqui, ó... Tem um detalhe, ó... Tá vendo? Ele é separado por cores, ó... E o outro também é separado por cores Show de bola Beleza, pessoal? Vamos encerrando aqui Curte e compartilha Comenta e se inscreve no canal Isso aqui é só o índice, ó... Ó... Só o índice Código Civil Etc Código Civil Emendas da Constituição Tem algumas emendas da Constituição Coisas que... É... Só por bonito, né? De ver, né? Que tu não sabe se vai ser aprovado Ou... Ou tal Beleza? Valeu Aquele abraço Tchau